Meu nome é Gisele, eu sou professora e sou formada em letras. Bom, eu fui editora durante muito tempo e eu fui gestora editorial de duas casas grandes aqui no Brasil. E me envolvendo com a produção dos materiais, eu acho que foi despertando essa coisa de que por que não escrever a minha própria coleção? Eu acho que o trabalho do autor envolve uma crescente aprendizagem, um buscar cada vez mais por aprender coisas novas. E eu sou muito assim na minha vida pessoal. Então, eu fui criada praticamente numa fazenda, na fazenda do meu avô. E desde pequenininha, meu passatempo predileto nas férias, quando eu ficava lá dois, três meses, era brincar de escolinha. E aí eu fui descobrindo que isso não era só uma brincadeira, que de fato eu gostava de ensinar, que eu gostava de dar aula. E fui formalizando com o tempo. Comecei a estudar inglês com oito anos e músicas em inglês sempre foram minha paixão. Quando pensou nessa coleção, a gente pensou também em trazer letras de música. E em paralelo a isso, outras coisas que são atuais e que são interessantes para o aluno de hoje. Gêneros de texto que eles estão expostos hoje em dia. Trechos de filmes, por exemplo, ou com as capas dos DVDs, ensinar esse aluno que tipo de leitura que ele pode fazer através disso. Como fazer com que esse aluno preste atenção na minha aula? Como fazer com que a aula seja mais atrativa para ele? No primeiro momento, a gente pensou numa abordagem um pouco mais minimalista. Mais importante do que saber o nome do tempo verbal, do verbo que ele está aprendendo e quais as regras é saber usar para a vida, não só que fique para uma prova no final do ano, para ele passar de ano. Não exagerar no conteúdo. Não exagerar no conteúdo, então a medida certa do conteúdo. Bem, nós pensamos em oito unidades. A gente ainda tem, a maior parte das escolas ainda trabalha com o sistema bimestral. Então a gente sabe que dentro do calendário, essas oito unidades são possíveis de serem cobertas. E nós temos vários apêndices, tantos apêndices que vêm depois de um bloco de duas unidades, como apêndices que vêm no final do livro e que permitem que o professor seja flexível com esses apêndices. E ele é um recurso para o aluno, que muitas vezes, por exemplo, nós temos um banco gramatical no final do livro que ainda é importante para um estudo, para uma formalização de um estudo para o aluno. Então é uma ferramenta também de ajuda para o aluno, não só para o professor. Todos os textos são textos autênticos. São textos que foram publicados em algum lugar, que circularam em algum lugar, para que você prepare esse aluno a ler diferentes gêneros textuais e se prepare para uma prova de vestibular e do Enem, que é de fato o que eles pedem hoje. A coleção permite com que o aluno tenha acesso às provas oficiais do Enem. Nós colocamos as questões oficiais, nós temos um caderno de revisão que trazem as questões de vestibular, as questões oficiais, vestibulares de universidades públicas e particulares do país, diferentes estados, para que esse aluno tenha mais prática ainda e chegue mais bem preparado para os vestibulares ou para as provas oficiais. Gostando do material, ele passa a entender um pouco mais como funciona a língua e para que ela é importante no dia a dia dele. Editora do Brasil. Juntos podemos fazer mais!